E aí pessoal, como é que vocês estão? Está a começar mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aqui um venezuelano que trabalha no Brasil e na Venezuela também trabalhava, mas segundo ele de graça. Então vamos ver, ele vai estar a comparar aqui como é trabalhar na Venezuela e como é trabalhar no Brasil. Se vocês gostarem do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das educações para receber todos os nossos próximos vídeos, assim vocês vão poder fazer parte dessa família. Vamos ao vídeo sem muita enrolação. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, antes que tudo, fica até o final desse vídeo, que é a última informação que eu vou dar nesse vídeo. Eu acho que vai ser muito importante para vocês. Como vocês estão? Se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje estamos aqui em outro parque. Eu sempre faço meu vídeo em parque. Lá está o Machia e o meu pai. Saíram andar um pouco. E bom, uma das perguntas, ou uma das desses comentários que eu leí recentemente, assim, eu vou fazendo vídeo, de comentários velhos, do meu vídeo, de faz tempo. E um desses comentários me perguntava que assim, o que que eu comprava com um salário mínimo? Assim, eu trabalhei na Venezuela por dois anos. Assim, eu estudei e depois que saí de estudar fui a trabalhar. Eu trabalhei por dois anos mecânica e assim, eu já tenho como falar, porque eu trabalhei de 2017 a 2019, entendeu? Tem como falar quanto que era o salário e o que eu fazia com esse salário, que eu comprava com o meu salário. Cara, é uma coisa insignificante, mas eu vou falar sinceramente a real para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, deixe seu comentário, deixe no comentário, como falei, deixe seu like e deixe seu comentário. Seja o que seja, um bom dia, boa tarde, boa noite, o que você que seja, o que você queira. E bom, pessoal, um dos temas assim, quando eu comecei a trabalhar, cara, eu, assim, na Venezuela, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava por conhecimento, não por dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, meu salário, na época era, era um dólar. Uau! Um dólar. É, o equivalente aqui a cinco reais. No mês. No mês? É, muita pessoa me perguntava, ah, mas você por que não faz outra coisa? Um dólar no mês? Eu achei que fosse diário. Nem semanal, eu acho que não ia bastar. Sim. Eu queria trabalhar, eu queria aprender mecânica. Eu estudei, por muito tempo eu estudei mecânica. Aí, depois, quando saiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa, e de eu aprender um pouco a mecânica, cara, eu não pensei duas vezes. Entendeu? Aí, eu fui trabalhar por um salário de um dólar, uma coisa de um dólar. Aí, eu trabalhei, que um dólar nesse tempo era o salário mínimo de qualquer pessoa. Entendeu? Você ia numa loja e era um dólar. É, um dólar, dois dólares, três dólares, cinco dólares. Era uma coisa que, que meu pai me falou, meu pai, ele sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Ele sempre me, me, me falava, vai lá, trabalha, tranquilo, assim. O salário seu não vai dar para nada. Entendeu? Mas, nós vemos como é que nós fazemos. Aqui vem uma da minha primeira história, cara. Eu trabalhei por um mês. Trabalhei por um mês. Eu lembro que eu trabalhava das sete da manhã. Eu entrava na empresa, na firma, eu entrava sete da manhã até sete, oito, nove, dez da noite. Até a hora que, que, que você acaba o seu serviço. Entendeu? E eu lembro que depois de um mês de eu trabalhar assim, de ser, assim, trabalhar nessa, nessa pegada, sabe? E todo dia, sabe? De, de segunda a segunda. Pode ter um dólar mesmo. é, chegou, chegou a oportunidade de eu receber meu salário. Cara, assim, eu falo, essa foi uma das minhas experiências mais, sabe? Mais, mais, mais chocante em mim. Porque assim, eu trabalhei muito, muito. Eu já queria sair do país, mas quando eu recebi meu primeiro salário, eu tomei, sabe? eu já decidi que eu ia sair. Só que assim, eu tinha que esperar dois anos para eu culminar o meu estudo, o meu estudo de mecânica, para eu conseguir ter o meu título. Aí, beleza. Eu trabalhei, quando eu recebi meu primeiro salário, é, uma coisa, era quase dois dólares. Eu fui a uma padaria, comprei, é, três pão, sabe? Uma coisa que, três pão, foi isso mesmo. Três pão. Cara, eu fiquei com aquele desânimo, que nós, como assim, como eu pensava, nossa, mas, será que eu estou fazendo certo? Será que, por que eu não vou embora agora? Porque eu não, porque eu não venho para o Brasil agora, em vez de esperar o, todo esse tempo. E assim, pessoal, hoje, a Venezuela está melhorando. Melhorando, conversa fiada. Muita pessoa, ah, mas por que você não vai embora com os países? O país hoje, tem uma notícia boa, o país está melhorando. O salário, o salário mínimo, passou de ser cinco dólares, a vinte dólares. É como que eu falasse para você, o salário mínimo, passou de ser vinte reais, vinte e cinco reais, a ser cento e vinte reais. Melhorou? Melhorou? Vamos falar que melhorou um pouco. mas assim, não é só questão de dinheiro. Porque assim, você não consegue sair na rua, eu falo a realidade de onde eu morava, entendeu? Eu não conseguia sair na rua, sem ter o celular, escondido aqui, na minha parte íntima, não conseguia, não conseguia sair na rua, com alguma pulseira, alguma coisa, porque era muito inseguro, era muito perigoso. então, alguma coisa que eu falo, não é só dinheiro, o atendimento médico, horrível. Você morre num hospital, entendeu? Você vai num hospital e você morre. Cara, infelizmente, essa é a realidade hoje do meu país. Você, qual que eu uso, cara? É um parque assim lá, tipo assim, aqui tem sujeira, mas porque é assim, você tem um, árvore e tudo aquilo, e por isso tem sujeira, mas você não vê lixo, entendeu? Lá, infelizmente, não tem nenhum parque assim. Lá, o que eu falo assim, sinceramente, o comunismo, o socialismo, acabou com tudo. Acabou com tudo. Ainda tem pessoa brasileira, que eu não sei, que passa por sua mente, mas tem pessoa que fala que o socialismo, o comunismo, deu certo na Venezuela, como também fala que deu certo em Cuba. Eu não sei em que aspecto falam, em que sim. Por exemplo, qual que é o exemplo que eles dão. Porque assim, deu certo para os políticos. Roubaram, tem dinheiro, milionários, deu certo. Mas, para o povo, para o povo, o povo sem vida, sem futuro, os jovens sem futuro. E hoje, é muito difícil, cara. Eu falo para você, ah, o meu país está melhorando, meu país não está melhorando nada. Você continua, o salário aumentou para 20 dólares, mas você vai comprar um pacote de arroz, e o pacote de arroz é 10 dólares, sabe? Não sei, um pacote de arroz de 5 quilos, é muito caro. É uma coisa muito cara. Um quilo de arroz é 2 dólares. Aqui, 5 quilos, é 20 reais. 4 dólares. Vamos falar 4 dólares. Lá é 10 dólares. É, mas esse papo dessas pessoas que falam que comunismo e socialismo deu certo na Venezuela, vamos ser sinceros, é papo furado. Realmente, é um papo furado. Não existe nada de bom. Em todas as histórias, nós já vimos aqui no canal, depoimentos que a gente viu aqui no canal, nenhuma delas mostrou que existe alguma coisa boa nesses países. sinceramente. Não vamos mentir, vamos enxergar a realidade do jeito que ela é. Não vamos querer distorcer as coisas. Mais do dobro. E, na verdade, meu país não está melhorando. Meu país continua sendo a mesma coisa que quando eu saí de lá. Entendeu? Muita pessoa não consegue fugir de lá porque não tem dinheiro para pagar uma passagem, para pagar nada. Infelizmente, isso é a realidade. E, cara, eu falo porque assim, muita pessoa, sentem essa minha tristeza. Só que eles moram lá. Entendeu? Eu consegui sair de lá. Mas quando eu recebi meu primeiro salário, cara, sinceramente, eu não via uma luz. Eu não tinha, sabe? Eu não enxergava a luz no final do túnel. Eu falava, nossa, eu vou trabalhar o resto da minha vida por cinco dólares no mês. Eu não vou ter nenhuma superação profissional. Não vou ter nenhuma superação econômica. nenhuma superação, nenhuma coisa. No momento que eu precisasse por um pistão, eu tinha que esperar três mil pessoas serem atendidas ou duzentas pessoas serem atendidas antes de mim. Se houver uma emergência, ainda assim, uau, era a mesma coisa. E é triste, cara. É triste. Para vocês, que vocês ficam, cara, eu vou bater de frente. Agora, agora que não vai ter mimimi. Agora, eu vou bater de frente, cara. O comunismo acabou com o meu país. O socialismo acabou com o meu país. Eu não falo de política. Mas, sim, tem que ser realista. Para vocês, que ficam apoiando um partido de bosta, que só que o bem para a sua família, para a família dele, não a sua família. Você apoia. Eu quero deixar esse comentário aqui. A política não é fútbol. A política não é fútbol. Como eu sou do Real Madrid, eu tenho que morrer do Real Madrid. Não é assim. A política não é fútbol. Muita pessoa pensa que a política é fútbol. E não é fútbol. Ah, porque eu sou de tal partido, eu tenho que morrer apoiando esse partido, cara. não é um time, é o futuro do seu país. Entendeu? E, infelizmente, hoje tem muita pessoa que pensa assim. Ah, como meu país, eu sei que meu partido roubou, meu partido fez tudo a cagada. E se meu partido voltar agora, vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas como eu já sou desse partido, eu não posso sair deles. E é uma tristeza, cara, que ainda tem pessoas que pensam assim. E é assim mesmo, pessoal? o meu comentário para você é, cara, pensa no futuro do seu país. Cara, política não é fútil. Você entenderam? Política não é fútil. Aqui não tem torcedores, aqui é o futuro do seu país. Aqui não tem copa, não tem nada. É o futuro do seu país, futuro do seu filho, do seu irmão, da sua mãe, de quem seja. O futuro da sua família. se você pensa que é por simplesmente torcer por alguém, não é isso. É o futuro de todo mundo. Entendeu? Olha, olha o meu exemplo. Meu pai era um dos países mais lindos do mundo e o mais rico da Latinoamérica. Hoje é o mais pobre, com uma inflação exorbitante, uma coisa que não dá para acreditar. isso é pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você não gostou, deixe seu like. Se você gostou, deixe seu like. E nos vemos no próximo vídeo. E se inscreva no canal. Esqueça não. Se inscreva no canal que já estamos quase nos 3 mil inscritos. Cara, que declarações. Realmente ele está indignado. Gente, vocês também vão perceber trabalhar para receber um dólar no mês. eu achei que fosse um dólar por dia, mas um dólar por mês. Imagina se você no teu lindo Brasil trabalhando para receber um salário de um dólar. Imagina se é um dólar que você só vai comprar pão para um ou dois dias. Meu Deus, é sinceramente lastimável. E tem um ditado que diz se tem um ditado, não sei se é ditado, dizem que se você está numa caixa de tomates, quer dizer, de tomates podres, você sendo o único tomate bom lá dentro, você não vai demorar nem uma semana, você também logo, logo vai apodrecer. Isso quer dizer o quê? Vocês estão a ver a situação da Venezuela, agora a Argentina, não sei se tem mais países da América Latina lá entrando nessa fria, então o Brasil tem que tomar muito cuidado, muito, mas muito, mas muito cuidado com essa situação e conseguir lidar do melhor jeito possível, cara. Sério mesmo. E, ah, espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal, ativar as suas notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte da família. Até ao próximo vídeo.